É que assim, a situação tá meio difícil, cê sabe, né? Sim, sim. E eu não tô conseguindo arrumar um trabalho, sabe, pra poder ganhar um dinheiro. Eu queria saber se vocês tivessem qualquer valor assim pra me ajudar. É, eu deixaria você experimentar do meu bacon. Cê sabe, né? Sim. Como é que é, né? Você é bonita. Ah, obrigada. O que que cê acha, então, de você experimentar do meu bacon? Ah, eu topo. É, então quanto que cê tem aí? 20 reais. Tá bom. Não tem problema. É o único que tem. Você é gente boa. Pode ser aqui mesmo? Não, não, vamo lá no meu carro mesmo. Não, senta aí, você tá com pressa. Que isso? Ó, tá aqui. Mas que isso? Isso aqui, ó. Segura aí. É o bacon, ó. Tira. Hum, tá maravilhoso. Eu sei isso daqui. É o bacon. Não, eu não quero isso daqui, não. Ué, isso aqui é o quê? Eu quero você. Eu tenho cara de bacon, por acaso? Ai, olha, Bruno, uma piada, né? Meu filho, meu bacon, bacon é isso aí. Come aí, você. Oi, moço. Não, não, bem bolada, bem bolada. Posso falar com você rapidinho? Pode. Eu sou a Priscila, é você? Eu sou o Gabriel, né? Eu vi você vindo dali, eu tava assim um tempinho enrolando aqui na praça pra ver se eu vi algum rapaz assim de presença, assim, tatuado, faz meu estilo. Achei? Achei. Ai, que bom. Achei. Tô precisando de uma grana, sabe, Mônimo? Talvez você me desse uma graninha, assim, me ajudasse assim com alguma graninha, eu deixaria você experimentar do meu bacon. Opa, demorou, hein? Pegadinha, né? Ainda no jogo, Cláudio. Ah, tá ótimo. Ai, que legal, gostei de você, ó. Tá aqui. Ó, deu uma pré-assada, tá? Deve estar gostosinho. Tá mais ou menos quentinho, ó. Você pode comer, tá bom? O que é que eu queria? É o bacon. Não. Dá uma cheiradinha nele, ó, ó, que cheiroso. Não, não quero isso aqui, eu quero você, né? Eu? Ué, eu tenho cara de bacon por acaso? Eu ofereci bacon pra você? Ó, meu gatinho, mãe. Ah, agora você já me deu dinheiro, meu filho. O problema é se você come, se dá pra alguém. E aí, gatinho, tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Pode. Posso me apresentar? Priscila. Oi, Priscila. Você? Isaac. Nossa, que nome bonito. Você precisa, Priscila? Senta aí, Isaac, tá com muita pressa. Não mordo. Então, Isaac, sabe o que é? É que assim, todo mundo tem já sentado aqui nessa praça, sabe? É que vai ser bem direto com você. Eu preciso de uma grana. Grana. E aí, eu ia perguntar pra você assim, se você desse um valor em dinheiro, né, pra me ajudar, eu deixaria você experimentar do meu bacon. Ficou até sem graça de falar. Poxa. O que que você acha? Ah, dá uma olhadinha, vai. Dá uma olhadinha. Poxa. Ai, nossa. Isaac, você vai me ajudar muito, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, aqui. Tá, eu vou mostrar. Vamos lá. Ó. Que isso, né? Fritinho no óleo de coco num p**** de 50 reais. Oi. Você não paga isso, não. Que isso? Eu vou devolver seu dinheiro na aula que você fez com o meu bacon? Dá licença. Aê, trem bala, hein, João, pra mais da conta. Viemos do interior. Pra causar na cidade grande. Olha aí. Vamos lá. Vamos, Blade. Vamos, Blade. Aproveita a hora. Tô tão ansiosa. Nossa. E é do aquele que você... Blade tá mais... O que é isso? Como é que tu vai no motel que a mulher de charrete tem tremel? Oi. Tá doido? Boa tarde. A gente vai querer um quarto, tá? Você vai querer... Pela, calcão e luxo. Fala pra lá, amor, então. Se a volta pega, meu. Bem bolada a pegadinha. Bem bolada. Como é que chama a gerente pra gente, por favor? Isso, amor. Isso. Chama a gerente. Não, tá? Não, eu tô tranquilo. O Blade que tá agitado. Nós vamos entrar, tá, Blade? Ah, Blade. Boa tarde. Você é quem? Casado. Eu sou a dona. Ah, melhor ainda, amor. Melhor ainda. Melhor ainda. A gente quer entrar com o nosso meio de transporte. Não, não é possível. O animal entrar. Na nossa cidade pode. Mas aqui não pode. É a regra da casa. Não pode entrar. Ai, amor, fala com ela. Calma, amor. Calma, que eu prometi que nós vamos entrar. Nós vamos entrar. Calma, calma. Calma, calma. Olha isso. Nós vamos entrar assim. Nós vamos entrar. Eu vou entrar, Blade. Vamos entrar assim. Vida, vamos subir. Sobe. Sobe. Pode subir, amor. O que eu vou fazer é nós vamos entrar assim. Quem vai chamar a polícia é a gente. Amor, liga aí. Liga aí. Liga aí. Liga aí. Liga aí com a polícia.